café com solar olá pessoal beleza tudo bem com vocês espero que sim pessoal esse vídeo rápido só para mostrar para vocês aí a entrega do nosso prêmio da nossa segunda rifa aqui do canel do nossa segunda rifa aqui do café com solar beleza do canal sua graça valreis pessoal as rifa está aqui essa foi a primeira essa foi a última rifa agora não vou mostrar de perto os números dos participantes ali né ninguém vê e aí pessoal seguinte é um dos participantes que ganhou lembra que foi dois prêmios primeiro lugar e segundo lugar primeiro lugar é era o nosso mppt fanglson é um zerado desse aqui foi o nosso amigo marcos lá do rio de janeiro ele que ganhou comprou cinco nomes pessoal e conseguiu ganhar quando eu inclusive ganhou no primeiro parece que o primeiro nome é o segundo nome que ele comprou então assim pessoal já foi pra ele vou mostrar pra vocês e segundo lugar é quem ganhou foi o nosso amigo nosso grande amigo nosso grande amigo israel solar quando eu falo grande amigo eu digo nosso amigo o cara que mora logo ali é isso aí lá na bahia o israel solar comprou acho que quatro nome e ele foi o segundo ganhador o nome que ele escolheu estava no primeiro lugar à direita do nome principal da rifa ele foi o ganhador eu entrei em contato com ele e ele fez a gentileza de me passar um outro número para mim mandar mandei encomenda pra ele tá mandei encomenda também foi para o rio de janeiro e veja para a bahia nosso amigo israel solar fez uma doação do prêmio então eu tô fazendo aqui em específico não ganho nada com isso não tô ganhando nada com isso não tô sendo patrocinado e o israel solar não tô ganhando nem um vatímetro viu mas assim é brincadeira essa parte ele sabe que tô brincando e ele doou o prêmio que ele ganhou tá então o prêmio foi para o nosso amigo aqui também do rio de janeiro tá pra outra pessoa não ganhador do npt não gostar postando aí e por que que eu estou falando isso eu falando isso pelo seguinte é quem está acompanhando a live e quem estava e está no grupo sabe que o segundo ganhador foi israel solar e aí agora no vídeo vai ver que é outra pessoa que vai estar abrindo string box e aí você pode perguntar será que o baldecir fez alguma coisa errada não é que o nosso amigo israel ele doou tem problema de eu ceder eu posso ceder esse prêmio é seu pode ser meu eu vou pagar para mandar do mesmo jeito aí ele me passou o telefone do rapaz que é um amigo meu também conhecido mesmo foi é pra ele é tem certeza tem pode mandar pode então tá bom tá mandado beleza pessoal Deus abençoe forte abraço lembrando que eu não faço rifa no canal tá é uma vez ou outra que eu compro um equipamento novo e faço primeira vez era um painel off-grid que eu montei aqui em casa dei aula no canal e fiz a rifa e agora comprei o equipamento fiz uma string box e uma rifa com dois ganhadores ok então quando a gente fizer alguma rifinha vocês através do vídeo tá vendo aí é que realmente são objetos novos a gente manda vai tudo certinho e muito obrigado desde já a todos os que participaram tá saiba que você não só participou mas ajudou também o canal de certa forma vocês me ajudou beleza Deus abençoe vocês boa tarde boa tarde boa tarde eu sou marcos fala aí val beleza meu camarada tranquilo aqui ó já fui lá buscar encomenda chegou valeu chegou aqui ó o controlador da rifa vou abrir agora aqui para vocês verem repara bagunça não tá melhorando tá bem brulhado aí ó e aí ó show manual Valeu Raul, tudo em ordem, beleza. Bom, o sling box chegou, vamos abrir aqui, vamos abrir o sling box. Bom, tudo certinho. Latímetro, sling box, tudo certinho aqui, é isso aí. Valeu Val, tamo junto aí, forte abraço.